Oi! Oi! Ritmo! É ritmo de festa! Vai, vai pra lá! Vai pra lá! Rock! Olha aí, ó! A novidade do canal! Vai, galera! Beleza? Vamos começar aqui mais um vídeo pra vocês e tem novidade! Tá aqui, ó! Novidade, nova parceria do canal, depois de muita luta, graças a Deus, a gente tem a honra aí de contar com mais um parceiro, e um parceiro que eu já uso há muito tempo, e queria essa parceria há muito tempo! Beleza, pessoal? Vou apresentar pra vocês, não saia daí, não! Chama de novo o Silvio! Ritmo de festa! Silvio! Ritmo de festa! Oi! Vai, vai pra lá! Vai pra lá! Oi! Este vídeo tem o apoio da Trinca Pet! Distribuidora Seta! Marca recomendada por veterinários! Fala, galerinha! Tudo bem com vocês? Beleza? Então, pessoal, como vocês viram aí, eu estou feliz, muito feliz, em ritmo de festa! Por que em ritmo de festa, pessoal? Porque eu consegui uma nova parceria da Seta Medicamentos, tá? Aqui para o canal! Beleza? Pessoal, deixa eu só contar um pouco aqui, enquanto isso eu vou ir mostrando pra vocês os produtos! Só contar um pouco aqui pra vocês, como eu consegui essa parceria e como eu estou tão feliz! Então, cara, eu não sei nem o que falar! Eu me perco agora nas palavras, nesse momento não é o momento certo de tentar inventar palavras bonitas, porque eu vou me perder! Tá aqui, ó! A máscara da Seta, tá? A Seta mandou aí de presente pra mim! A máscara da Seta também, não só preocupada com o bem-estar e a saúde das nossas aves, mas também de nós, seres humanos, nossos amigos criadores aí, tá? Então, a máscara exclusiva Seta, top, top, top de linha! Pessoal, há muito tempo eu uso os produtos da Seta, isso não é mentira, não é demagogia, não é apenas porque eu consegui essa parceria com a Seta, parceria essa que eu almejo já há muito tempo, tá? O pessoal da Seta sabe disso, através do Ailton, de outros amigos, o Dr. Ropso, que na época era veterinário, responsável pela Seta, amigo meu também, conversa bastante comigo, sempre que a gente tem um tempo, né? De vez em quando a gente troca umas ideias. E através do Dr. Ropso, do Ailton e de outras pessoas, eu sempre tentei fazer uma parceria com a Seta, porque são os produtos que eu utilizo no dia a dia, tá, pessoal? Então, a gente sempre conversava pra fazer essa parceria, mas não dava muito certo, porque a Seta já tinha fechado naquele ano a sua forma de trabalhar, então já tinha a sua equipe de fazer o marketing e tal. Então, sempre a gente meio que batia na trave. É mesmo contando com a ajuda, na época, do Dr. Ropso, que não é mais um veterinário responsável da Seta, até pelo menos é até onde eu sei, e o Ailton, né, que é um dos representantes ali, gente boa ali dentro da Seta. Apesar de todos ali, né, ser gente boa também, né? Eu não conheço todos. Mas vamos lá, pessoal. Através do Vitão, meu amigo Vitão aí, do Trincapete. Trincapete, distribuidor seleta para toda São Paulo e região. Fala com o Vitão. Beleza, pessoal? O Vitão também fez uma parceria e o Vitão agora também tem a distribuição da Seta, medicamentos veterinários para aves, tá, pessoal? Então, o Vitão fez essa parceria com a Seta e, através do Vitão, o Vitão já tinha essa parceria com o nosso canal, né, através também da Selecta. E o Vitão falou, Márcio, agora que eu sou um dos representantes, distribuidor da empresa Seta Medicamentos, a gente vai tentar engajar aí e encaixar uma nova parceria para o seu canal também, que é da Seta. O pessoal da Seta topou. Muito obrigado a todos vocês aí da Seta. Muito obrigado à direção. Muito obrigado ao Vitão. Muito obrigado a todos que antes, né, alguns anos atrás, tentaram trazer essa parceria aí para o nosso canal. Muito obrigado de coração, tá? Que Deus abençoe vocês. E aí a gente conseguiu, enfim, a parceria com a Seta Medicamentos. Pessoal, é uma linha completa, indicada por veterinários e feito para uso veterinário. Ou seja, não é uma linha adaptável, onde você usa um medicamento humano, medicamento de cachorro, disso, aquilo, para um pássaro. Não, é uma linha exclusiva para pássaros. Vocês não estão entendendo. É exclusiva para pássaros. Projetada, desenvolvida para pássaros. E com excelência, cara, porque eu já uso há muito tempo. De medicamento eu entendo um pouco. Então, por que eu escolhi a Seta e uso a Seta há quatro anos atrás, há três anos atrás, eu sempre usei Seta. E venho usando Seta. Quer uma prova? Os meus clientes que compram medicamentos homeopáticos, quando eu mando alguma coisa de brinde que eu não tenho frasco, qual que é o frasco que eu mando? Um produto da Seta. Por quê? Porque eu uso, o frasquinho secou, eu guardo o frasco, e aí eu mando um brinde, tipo óleo de ninho, mando um brinde no saquinho, no frasquinho que secou, que eu usei da Seta. Vocês podem comentar aí, é mentira ou é verdade? Então, eu não preciso nem falar mais nada, tá? Então, pessoal, fico muito feliz, essa parceria surgiu através do Vitão, tá? A Seta aceitou, e eu fico muito honrado aí de fazer parte dos canais que faz aí parceria com a Seta. O que eu falo dos canais, né? O Vitão passou pra mim a responsabilidade de... Márcio, você vai ser o canal que vai divulgar os nossos produtos, nossa parceria com a Seta. Porém, eu gostaria, eu gostaria que você me indicasse mais alguns canais, que a gente trabalhasse não só com você. Então, na época, no momento, surgiu, né? O Devani, criatório Alcântara, a gente indicou ele, o Devani topou, conversei com o Devani. Conversei com o Alemão, chebeiros e passarinheiros. Alemão, conversei com o Alemão, o Alemão topou, o Alemão também fez a parceria com a Seta. O Devani, do criatório Alcântara, Alemão. Então, o Flávio Mendonça, meu amigo aí, Flávio Mendonça, do criatório Mendonça, também topou. Também tem essa mesma parceria minha com a Seta. Tá? E conversamos com o João, do canal... Acho que é Bigode.com, ou Bigode.com, Bigodinho.com. Ele vai lançar vídeo no canal dele, vocês vão ver. Tá? Então, eu conversei, esses cinco canais aceitaram, e aí eu fechei a parceria com a Seta, com a Trinca Pet, né, através do Vitão. E aí, graças a Deus, todo mundo aceitou. E com certeza, tá todo mundo muito satisfeito. Porque, cara, é produto de excelência, produto feito para pássaros e indicado por veterinários, beleza? Eu vou apresentar rapidinho aqui. A câmera está de frente, então o produto vai ficar ao contrário. Tá? Mas eu vou apresentar rapidinho, né, os produtos que a Seta mandou para mim utilizar. E no decorrer do tempo, a gente vai colocando vídeos específicos de cada produto, beleza? Vamos lá. Tá aqui, ó. Esse é um antimicrobiano, né, de amplo aspecto, beleza? Deixa eu só ir colocando aqui. Esse é o Seta Canto. Olha a quantidade de nutrientes, cara, no Seta Canto. Top! Para ajudar a tua ave, né, a soltar canto. Fazer que não deva me soltar canto para o alto, né? Mandar canto para o alto. Que é um premix vitamínico PS. Você ia saber se é a sigla PS para pássaro que está com o peito seco. Super indica. Já usei várias vezes aqui, tá? Muito bom. Seta muda, beleza? Deixa eu só arrumar mais lugar aqui, porque veio um monte. Seta B12. Beleza, pessoal? Quase saiu do foco. Eu estou tão emocionado que eu não estou nem olhando para a câmera, cara. Seta Diet é muito bom para passarinho gordo, para perder peso, beleza? Vamos lá. Colocando ali do lado para não cair. Esse aqui é o Seta Vermífago, tá? De amplo aspecto. Esse daqui é o Antibiótico, beleza? Da Seta. Deixa eu só dar uma olhada aqui, ó. Erro Fluxacino. É a base de Erro Fluxacino. Antibiótico de amplo aspecto. Seta Ferro. Mas, ó, não é só ferro não, tá? Não é só ferro não. Como eu sempre falo, tudo tem que ter equilíbrio, tem que ser bem projetado. Olha a quantidade de vitaminas, minerais e aminoácidos, cara. Nossa Senhora, nunca vi nenhum tão completo, tá? De ferro não, nunca vi. Na verdade, a linha Seta é completa. Nunca vi nenhum mais completo do que a linha. O eletrovítico, tá? Ó. Beleza? Não vai dar para vocês verem, mas vocês vão conhecer um por um, com certeza, aqui no canal Dicas sobre Pássaros com Márcio Lobão. Aí, ó. Novidade desse tamanho. Deixa eu ver. Veio outro Seta Ferro. Seta Polivitamínico. E Seta Reprodução. Eu também já fiz vídeo sobre esse aqui. Tem aí no canal, tá? Eu acho que eu tenho uns 4, 5 vídeos na indicação dos produtos da Seta. Veio aqui. Caiu. Ainda bem que a caixa não é de vidro, não quebra, tá? Veio esse aqui que eu não conhecia, tá, pessoal? Pelo jeito, é um alimento, né? Um suplemento para cachorro, né? Cachorros e gato. Esse aqui eu não conhecia. Tá? Para ajudar no desenvolvimento. Veio duas super canetas da Seta. E, é claro, veio a papinha para filhote Seta também. Beleza, pessoal? Depois vocês vão conhecer todos, tá? Eu vou gravar um vídeo de cada, prometo vocês, e vou colocando aos poucos aí no canal. Beleza? Gostaram da nova parceria? Gostaram? Não gostaram? Beleza? Comenta aí, pessoal. Pessoal, e outra coisa. Tem mais uma novidade. Em breve, eu também vou estar revendendo os produtos Seta. Então, para aquelas pessoas que me procuram para adquirir medicamentos homeopáticos e, de repente, a gente precisa dar um up no tratamento, eu vou ter produto Seta para indicar e para usar aí, tá? E para vender, revender para vocês. Aproveita, já vai tudo na mesma caixa, não vai pagar mais o frete, né? O frete já está tudo incluso. E vai com Deus. Beleza? Tamo junto, pessoal. Muito obrigado. Valeu, pessoal da Seta. Valeu, Vitão, Trinca Pet. Valeu a todos os outros canais que fecharam comigo aí quando eu procurei para fazer também essa parceria com a Trinca Pet e a Seta. Muito obrigado a todos. Tamo junto, pessoal. Fui! Várias dicas já lançadas, mais uma fenomenal. Assiste, dá o like, fortalece o canal. Presente lá no YouTube, DSP, meu irmão. É o Dicas sobre Pássaros com o Márcio Lobão. Criado experiente que ajuda muita gente sem ter um fim lucrativo com dicas inteligentes. Se inscreve, ativa o sino. É papo de especialista. No comando é o Márcio. Na palavra é o Paulista. Tamo junto e fechadão. Um abraço, meu irmão. É o Dicas sobre Pássaros com o Márcio Lobão. É o Dicas sobre Pássaros com o Márcio Lobão. Vai segurando. Vá segurando. Tchau, tchau.